Música Novembro, chegou mais uma Missão Sete Além Esse já é o quarto Estão prontos, cidadãos e cidadãs? Então vamos lá, porque aqui a proteção animal vai rolar e vai rolar direto Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além Música Música Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada alminha Olha, chegou a hora de mais uma vez montarmos a corrente do bem de Sete Além, vamos? Olha, vamos fazer desse um mundo melhor É como eu digo, se for pra isso aqui virar Sete Além, que seja uma boa Sete Além, concordam? E é por isso que eu sempre faço esses vídeos, então esse mês eu convido todos vocês a participarem de uma causa incrível É a Proteção Animal Mundial ou World Animal Protection Tem coisa que não dá pra ensinar É da pessoa E uma dessas, vocês sabem tão bem quanto eu, eu tenho certeza, é o amor pelos animais Só quem já teve um pãozinho ou um gato sabe E o mais legal de tudo isso é que você não precisa necessariamente ter, possuir um animal para amá-lo e cuidar dele Podemos amar e cuidar de golfinhos, baleias, aves exóticas, tartarugas, mamíferos ameaçados ou não Répteis, anfíbios, insetos, aracnídeos, enfim Podemos ter respeito e podemos proteger todas as vidas Eu, Luciano Milice, acredito de coração que todos os animais têm direito e que no futuro Como disse o Leonardo da Vinci, chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal E nesse dia, todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade É por isso que o Proteção Animal Mundial, nesse momento em que nós vivemos, é tão importante E você tem que fazer parte disso Eles trabalham com alguns valores e missões muito legais E eu gosto muito dos valores que eles citam no site deles Que é Erradicamos o sofrimento desnecessário dos animais Influenciamos autoridades para que coloquem os animais na agenda global Ajudamos o mundo a entender a importância dos animais para todos nós Inspiramos as pessoas a melhorarem a vida dos animais Mas movemos o mundo para proteger os animais Bonito, não? Resumidamente, a história deles tem os seguintes pontos que são importantes Assim, da história deles que já conta há mais de 50 anos Em 1950, foi criada a Federação Mundial de Proteção Animal World Federation for the Protection of Animals Em 1959, formada a Sociedade Internacional de Proteção Animal International Society for the Protection of Animals Em 1981, a WFPA e a ISPA se uniram para formar a WSPA Sociedade Mundial de Proteção Animal Em 2014, eles adotaram o nome de World Animal Protection Se você entrar agora no site worldanimalprotection.org.br Você conhecerá mais da história deles, que é muito bacana E também poderá ler notícias, dicas importantes sobre cuidado e sobre a causa animal Além de como salvar um animal E aí, se empolgou? Está pronto ou pronta para a mudança na sua vida e no mundo? No site e nas redes sociais deles, você vai encontrar maneiras fáceis de ajudar e participar Você pode se tornar um guardião do boto, por exemplo Ou até ajudar a pressionar grandes corporações e o governo pela causa animal Eu, particularmente, gostei muito de uma parte que ensina como você faz para denunciar maus tratos aos animais Dando dicas, inclusive, de como proceder nas delegacias e junto ao Ministério Público Eles listam lá para você ter na ponta da língua as leis de crimes ambientais e os artigos da Constituição Federal Brasileira Além disso, no site e nas redes sociais, você encontra telefones e e-mails que orientam sobre doações, apoios e envolvimento Então vamos lá, conto com você, cidadã e cidadão de Sete Além Vamos mostrar para todo mundo Visita agora www.proteçãoanimalmundial.org.br É o endereço alternativo deles Eu tenho certeza de que o seu envolvimento vai ser animal E fique aqui comigo porque a ajuda vai rolar e vai rolar direto Meu nome é Luciano Milice Nos vemos em Sete Além E se inscreva no canal E se inscreva no canal